Eu tive um Verona, um Verona 1.8, carburado da minha amiga Nega, esse carro aqui é dela aqui pessoal, ele engatou, e olha só, para puxar o carro, coloquei aqui no ponto morto, o robô Yara vai ficar encarregado de puxar esse carro, vamos ver se ele dá conta, a cabina vai provar que não tem ninguém lá no ponto morto, o robô vai ficar encarregado, vamos lá, vamos ver se ele consegue, o Yara dá conta do serviço, rebocando, Yara, rebocador, Yara, o robô, rebocador, Traz, ainda só, firma lá dentro lá, cabina, firma agora aqui ó, vamos ver se o Yara consegue, tá até vídeo aqui ó, mais vídeo que nem esse no meu canal do Facebook, com a gente um abraço.